O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou a criação da nova CPI da Petrobras. Os trabalhos começam após o carnaval. Até mesmo deputados da base governista apoiam a nova comissão. Nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, o presidente da Câmara lê o ato que autoriza a instalação da CPI. Destinado a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa petróleo brasileira S.A. Petrobras entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfateriamento, gestão temerária na construção de refinarias do Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedade de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos. Serão 27 integrantes de 14 partidos. O bloco liderado pelo PMDB vai ficar com 11 vagas. Em seguida, virá o grupo liderado pelo PT, com oito, a oposição seis e o PDT uma. A última vaga será dividida entre quatro partidos em um esquema de rodízio. Por ser a maior bancada, nós temos direito legítimo de definir ou a presidência ou a relatoria. Temos que punir essas pessoas, inclusive gente do meu partido, mas muito mais do PT, para que sirva de exemplo. Agora os deputados devem indicar os nomes dos integrantes para a comissão na Câmara. Já no Senado, a oposição conseguiu reunir até agora 18 das 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI mista, ou seja, com a presença de senadores e deputados. Ao invés de você dispersar talentos, você tem que somar talentos para melhorar o nível e a eficácia das investigações e das conclusões. Mas por essa razão é que eu acho que os líderes da Câmara e no Senado vão se entender e fazer uma CPMI única. Mas já tivemos uma CPMI única no passado e não deu em nada. É, a gente tem a sensação que CPI é para virar pizza, né? Fala, fala, fala e depois serve uma grande mozzarella, marguerita e não acontece nada, né? Na nossa linguagem aqui de São Paulo, virar pizza significa no final não dá em nada, né? É claro que mais uma CPI sobre a Petrobras nesse momento, digamos assim, é mais um elemento em favor de possivelmente trazer à tona a corrupção que existe na Petrobras e apontar os acusados, os suspeitos. Agora, a gente tem uma história que faz com que não acredite em CPI. Falar em CPI hoje parece um pouco como acreditar em Papai Noel aos 30 anos de idade, né? Lacerda, o Kleber Teodoro aqui, ó. A CPI começando após o Carnaval dá a impressão de que tudo será resolvido numa roda de samba. É verdade, a tradição, de certa forma, confirma isso, né? A nossa esperança é que se faça valer os meios democráticos, né? Porque o que não falta é material para ser investigado, né? Tudo isso que a gente falou, qual o limite entre financiamento legal de campanhas e propinas, quem paga, quem recebe, né? Então, o que ser investigado, o que a ser investigado é muita coisa. Então, existe material suficiente para se fazer uma boa investigação. O problema é que, como já foi aqui lembrado, uma CPI ou uma CPMI acaba se envolvendo numa fogueira de vaidades, né? É um uso meramente político, então. Um uso meramente politiqueiro, né? Para se obter vantagens pequenas e acaba dando em nada. É porque a justiça já está bem avançada nesse ponto, né? De apuração, sim, a Polícia Federal. E alguns, vamos dizer, muito mais competentes para fazer esse tipo de investigação. É, a Polícia Federal está dando show, né? É, muito bem.